Bom dia, muito que bom dia, tem dias que a gente faz presencial, tem dias que a gente faz de home office Mas mesmo no dia do home office, essa gata aqui me persegue Não me filma Que saco, mas vocês viram no fundo dela? Instalar as persianas Não vem com essa clean girls Nossa Não dá nem pra ver, você saiu muito bem da câmera Tá parecendo a mulher do porchat na live E ó, também colocamos no escritório, ficou um bafo Você tá maluco Bom dia, vlog Como vocês estão? Hoje é sábado E eu estou... Derretido Recapitulando ontem que eu acabei não falando muito sobre Ontem foi um dia... Vamos lá, deixa eu pensar como é que eu vou falar isso tudo aqui Ontem eu fiquei a manhã toda fazendo um trabalho que ficou muito bom Mas que por talvez uma falta de comunicação ali na empresa fiz à toa Então perdi metade do meu dia E a segunda metade do meu dia eu fiquei, acho que talvez a palavra seja correndo atrás do próprio rabo Da transição do fornecedor que eu tô há 85 vlogs reclamando pra vocês Também foi um dia que eu fiz terapia E foi a primeira vez que eu chorei da terapia Eu claramente destemperado, né? Já gravei uns takes pra trás aí O negócio dos mil inscritos chorando Cringe pra caramba Estou chegando na conclusão que eu estou exausto Mentalmente, né? Então tem um negócio que é Eu consigo chegar até um certo lugar com as minhas habilidades Do que eu sei fazer, das coisas que eu consigo fazer Só que esse não é meu limite O meu limite é o limite do que eu consigo fazer, sabe? Tipo, em termos de cabeça mesmo Então eu tô sempre indo no máximo da minha habilidade Só que na verdade eu deveria até o meu limite mental mesmo Então, como eu não sei Como eu cresci minha vida tentando ser o melhor em tudo Eu tô agora sofrendo as consequências disso E é isso Que eu tenho pra falar sobre ontem Hoje, que é sábado Você deve estar pensando Pelo menos é final de semana, né? Ufa! Cara, eu acordei sentindo que eu vou ficar doente Eu tô com o peito doendo Bem disposto Com aquela dor de fundo de olho Que se eu olho muito pra um lado Ah, dói Dói o olho Quando eu tusso eu sinto a dor do catarro preso Desculpa Todo vídeo tem um oversharing Dito tudo isso Estou terminando de editar Vou pra academia E hoje mais tarde A gente vai sair Encontrar com a Malu e com o Lima Comer uma lasanha Tomar um vinho gostosinho Com esse friozinho ainda, ó Porque o Lima vai viajar Ele vai passar 15 dias Nos Estados Unidos e Canadá Então a gente vai fazer uma despedidinha ali Uma despedidinha Uma mini despedida Perfeita Pra ele Deu 36,7% Essa textura aqui, ó O que que tem aqui? Alho, mel e a fila da horta Oh! Não, perfeito, aceita Obrigado Au! Tá quente Eu vou tomar quente, mas não pelando, tá? É Tá bom, perfeito Obrigado Eu vou fazer um pra mim Tipo, já tá pronto, mas Eu vou botar por o mel E terminar de lavar a louça Ah, arrasou Agradeço Estamos saindo aqui da casa da Malu É aqueles passeios que Você até esquece de celular De câmera, essas coisas Esqueci que era youtuber Cara, bateu Bateu A febre A indisposição A dor no corpo Adoeci Eu não costumo ficar doente com muita Frequência Mas quando eu fico Nossa senhora O negócio fica podre Depois que eu voltei da casa da Malu Bateu Bateu legal, assim O incômodo O mal estar Eu comecei a ficar com o corpo todo arrepiado Tipo, a minha pele tava sensível Eu tava, tipo Com um incômodo No couro cabeludo Assim, nesse nível de incomodado A gente tirou um cochilinho à tarde E, cara Foi ótimo Um cochilinho Mas acordei com febre Acordei já febril Deu 37.7 E depois 37.5 E aí eu tô existindo Hoje é um dia de existir Ficar mais de boa Hoje foi um dia que eu lancei o vlog número 30 Cara, ele tá indo super bem Assim, vou mostrar pra vocês Ele tá com 785 visualizações Cara, é bastante coisa Pra 9 horas de vídeo É bastante coisa E eu tô com 1.365 inscritos Ainda não me acostumei com essa vida Pós-mil inscritos Tipo, quando você olha o universo de influenciadores Esse pipipi Pó-pó-pó Cara, eu sei que É só o começo, assim Sabe? Mas é simbólico, né? Os mil inscritos Então É da hora Quando eu vejo esse número crescendo Eu fico, tipo Nada como um take Com um termômetro no suvapo Pra ver se eu tô com febre Bom dia Ponto de interrogação Hoje é domingo Pé de cachimbo A noite não foi suave Acordei algumas vezes Calor Frio Cala frio Dur no corpo Passei a manhã Queria dizer, né? Nossa Mesmo doente Mega produtivo Gente Balela, tá? Pelo amor de Deus Eu passei a manhã Zerando os TikToks Que o Lima mandou pra mim Ele faz uma curadoria Me manda E aí de tempos em tempos Eu entro E assisto todos Inclusive muito ASMR Da última vez E o Lima Pelo amor de Deus Saudades dos de Blade Blade até Talvez não tenha Grandes vlogs hoje aqui Tá, gente? Lamento o transtorno Mas estou transtornado Aqui com febre Consistente No seu campo Mas que nas duas Mas partidas Não conseguiu Essa regularidade E perdeu Tanto pro Goiabá Tanto pro Corinthians Hoje Mostra aí, ó Ganhamos Ganhamos Sofrido Jogo horroroso Mas ganhamos Vai Corinthians Vai Corinthians Falta um inscrito Falta um inscrito Ah, vamos 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 de Deus Vamos Talvez eu não celebre isso Com muito carisma Mas eu estou muito feliz Tá? Minha falta de entusiasmo Não é falta de alegria É falta de vitalidade mesmo Mil e quinhentos 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 Vem Suri Vem também Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem Ah Mil e quinhentos Mil e quinhentos Nossa, eu quero dormir Coitado Que loucura, cara Obrigado Obrigado de novo Eu não vou chorar dessa vez Que eu acho que vai doer meu ovo Ai, minha cabeça Mas eu estou muito feliz Hoje é segunda-feira Essa noite foi Dificílima Por quê? E eu acordei meia-noite Um papado De suor Suí muito Muito, 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 muito Acordei duas e pouco Quatro e pouco Cinco e pouco E aí entre seis e sete Com os despertadores tocando Eu estava cansado ainda Eu falei Ai E ir dormir Precisava ficar bem o quanto antes Porque eu já vou pro escritório Porque é um dia que vai demandar um pouco mais aí Do meu corpo E da minha mente E putz Precisar estar bem Assim Precisar estar atento Um dia que você Precisava só ficar deitado em posição fetal É chato Não recomendo Vou me arrumar pra ir pro escritório Chegar lá Já não muito tarde Que hoje é o dia que a gente vai testar a internet Porque O motivo do eu ir hoje pro escritório É que a gente fez Naquele negócio de transição Que eu já falei Doze mil vezes pra vocês Eu sinto muito por repetir Essa transição do meu escritório Over and over again Mas é que ela tá acontecendo aí E a minha vida meio que se resumiu a isso Que lindo Ele tá indo embora mais cedo Porque eu não aguento mais Essa tosse de cachorro Então vou aproveitar pra ir pra casa Num dia Que não é oficial do escritório Mas eu volto pra casa E trabalho de casa Eu acho que eu não comentei o suficiente O quanto que eu amei Esse boné que eu tô usando Da Molotov Eu acho que ainda tem disponível pra venda Cara Linho demais Sério E assim Color wave dele As cores dele É muito Uma estética que eu persigo Assim Quase um off-white Com esse verde Putz Combina muito com o meu guarda-roupa Eu tô adorando nos Bad hair days Nossa Que excesso de palavra em inglês Né Desculpa Esses dias que Tá difícil o cabelo Tô adorando usar ele Pra dar uma rebatida E aí Bom Essa patota que vos fala Chegou em casa Cansado Hoje foi um dia Que eu precisava Ir para o escritório Mas é que aí Quando eu cheguei Eu percebi Que não precisava De ir no escritório Porque a gente se prepara Pro pior E torce pro melhor E foi isso que aconteceu Mas não apareceu Perfeito Eu tô de cueca aqui E aí A gente tem muito espelho Em casa, né Então eu dei um Opa, calma Calma Torcedores, calma Agora, por exemplo Não sei se apareceu Talvez eu corte Eu liguei a câmera Porque eu vou fazer um freela Tá legal Não é publi Mas é um freela Com cachê e tudo, tá? Tá, querida Vou deixar pra vocês Como é em redes sociais Ele é Na vertical Então vai ficar um frame preto Aí pra vocês No próximo take Mas vocês que lutem, né? É isso É o formato Das redes sociais Antes de mostrar pra vocês O resultado final Juro Virou qualquer coisa Aqui o quarto Por trás das câmeras E vai usá-la em sol sujo Pra gravar Que que é isso? Esfriou? Então bora fazer um Get ready with me Pra sair nesse friozinho Começar com essa camiseta rosa Pra ser a base do meu look Combinar com uma calça jeans Que além de atemporal Combina com tudo Como tá frio Vou colocar um casaco E pra não passar frio na orelha Vou colocar esse gorro também Ah! Não posso esquecer também O meu cartão rosinha da Flash Bom Bora se arrumar? Tá frio demais Eu não vou sair não Sai fora Eu vou deixar o link Da publicação Que eu apareci No 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 É Nos comentários Desse Desse vídeo Pra vocês Se vocês quiserem Lógico Clicar Dá uma engajada lá Dá um like Pra eles verem Que me colocar lá Valeu a pena sim Que engajou na página deles Se não quiserem Também tá tudo bem Tá? Sem pressão É isso que eu tinha pra dizer Agora é hora de Naruto Uzumaki Uzomaki Uzumaki É Hora de Naruto Hora de fazer um E me preparar Que amanhã tem Tem mais escritório Me preparar sim Já estou preparado Né? A roupa ali separada Tô pronto Tô pronto Olha o que eu fiz aqui Ganhei umas viseiras E aí eu peguei aqui E coloquei um Vizinho Mais um dia da minha vida Que levei a câmera Pra passear só Tô prestes a começar A luta do ano Gara contra Rock Lee Meu Deus Eu tô muito empolgado Pode dar play DJ Bom dia vlog Eu já faço sete anos Com essa princesona Aqui Faz um review Do nosso relacionamento Em trinta segundos A gente não vai conseguir Fazer muito hoje É comemorar Então a gente tá saindo Agora pra tomar Um cafezinho juntos Almoço a gente tá ferrado A noite Ela tem terapia E eu tenho que regravar Aquela Não é pug né Mas Amanhã A gente vai no Cirque de Solé Boa noite Tô aqui Abrindo meu tripé Porque teve uma refação Naquele job Que eu mencionei pra vocês E que vai tá linkado Na descrição do vídeo Foi cortar o cabelo Você quer mostrar Seu cabelo cortado? Olha que lindinha Que ela tá Nossa Adoro quando ela tá De cabelo curtinho Você era com uma gata Uma gata Uma gata Trabalhei assim Igual gente grande hoje Eu não vou falar Que foi um dia bom Porque um dia bom É um dia que eu não trabalho né Mas eu trabalhei bem As coisas deram uma andada E eu senti que eu Sabe quando você fala assim Caraca Eu sou No que eu faço E aí é isso Aí agora é hora de De gravar A Nathubu Eles fizeram uma surpresa De dois mil inscritos Mas assim Foi tão surpresa Que eu não tenho Dois mil inscritos ainda Então Eu tô com 1918 Nesse momento Então O próximo take Ele vai ser Contracenado Saibam que É isso Ainda não cheguei Nos dois mil Mas tá Pertíssimo Fecha o olho Ah perfeito Como se não fosse pra ver nada Não me mostra não Ah já foi Ah amiga Mas como é que você tem que isso aconteça Ah puxa De olho fechado Sim Tá muito difícil Vai logo Vai puxa Ai eu tô tão mal A sério Nossa Tá abri Primeiro Tira Agora você pode jogar Olha Ai tem que ser assim amigo Senão vai ficar de ponta cabeça Perfeito É simplesmente Ghastly, Haunter e Gengar Isso aqui são pokémons Esse é o Ghastly Esse é o Haunter E esse é o Gengar O Gengar eu gosto tanto Que eu tenho tatuado também Tá vendo Esse bolo Ele tá assim Ah perfeito Fimando papelão Esse bolo Ele tá assim Um Primor Olha que coisa mais fofa Amo 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 Lindos maravilhosos Gustavo e Natália Amo vocês Vou falar isso pessoalmente também Mas é surpresa no vídeo Olha Nossa Véi O que que tá acontecendo Olha isso Vou dar uma dedada aqui No bolo de alguém Esse é massa americana Não é aquela comestível É buttercream Ah essa é gostosa então Padrãozinha Ai que padrãozinha Hum Não gostoso Tive que ser um pequeno lugar errado Não A gente agora está indo Pro Cirque du Soleil Estamos chegando Na verdade Aqui dois minutos A gente chega A gente vai comemorar Os nossos Os nossos sete anos juntos Eu comprei De presente pra Ana Os nossos ingressos Pra gente assistir O Cirque du Soleil Tô muito empolgado E doente pelo visto E a Ana também Tá feliz Tá animada Porque nenhum dos dois Nunca foi Então a gente tá tipo E aí meu Cara da hora A gente tá Tá empolgadaço Pra ir Tá animada Eu tô Uhul Mas eu tô dirigindo Ela tá dirigindo Então é isso E ela tá uma gata Olha pra parecer Que tá nevando Nesse take Chegamos Tem uma tempestade De neve Críticas ao nosso lugar Tem grades Na imagem Aqui Como vocês podem ver Mas assim Ao mesmo tempo Parece que não Vendeu algumas cadeiras Ali Tchau 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 Cara, já passou legal assim Da hora de eu tomar minha batida da manhã São dez e treze A gente acordou hoje Umas sete e pouco Perto das oito, quase Não, foi sete e pouco mesmo Mas aí vai no banheiro, aí enrola Fica conversando A gente foi sair de casa umas oito e pouco A Ana foi pro ortopedista E eu fui pra academia Aproveitei pra ir na academia mais daorinha Que tem um pouco mais longe de casa Aí deu certo os horários A Ana passou, me buscou E agora cá estamos Eu nem falei muito, mas é uma grande fonte De ansiedade minha Mas domingo agora eu tenho a outra meia maratona Não sei se vocês lembram, mas quem é novo No canal, eu fechei Duas meia maratonas com uma distância de duas Semanas entre elas, eu fiz a da Nike Duas semanas atrás E aí agora nesse domingo eu tenho a da On Por que que é uma grande fonte de ansiedade? Primeiro, ela é tão difícil quanto a outra Então eu tô bem, tipo Ai meu Deus, ai meu Deus Segundo, eu fiquei com dor, né De pós meia maratona Então descansei uns quatro dias Aí quando eu tava descansado Eu fiquei com... Cara, vou chamar aqui de suspeita de dengue E fiquei podre De, sei lá, sexta Até uma terça-feira da vida Que nem na academia eu fui Fui correr ontem Pra, tipo, deixa eu ver, né Como é que tá o negócio e tal Meu peito tá muito carregado Tô cheio de catarro, né Por isso que eu tô um pouco preocupado Com essa meia maratona aí Porque você precisa respirar Mas se teu peito tá cheio de catarro Fica um pouco difícil de fazer Essa atividade básica, primária, né Da existência do ser humano Vou fazer minha batida aqui E bora trabalhar Que, cara Essa transição aí de fornecedor Tá Gente, o negócio é o seguinte Acabei de pegar O bolo Dos dois mil inscritos Acabei de descobrir Que eu tô com mil novecentos e noventa e nove Dois mil Cadê? Foca, Jesus amado Uhul Iihau Hoje é sábado Eu vou trabalhar presencialmente hoje Mas, mais do que isso Hoje também é o dia pré Meia maratona Óbvio que bem na hora Que eu ia mostrar pra vocês Apareceu um monte de gente Mas viemos aqui Pegar o nosso kit Pra poder correr amanhã, né Senão não corre também, né Precisa Precisamos de um Do nosso kit Essa aqui é a Meia e Maratona Da ON Que, cara Vou fazer Mas vou fazer Com o negócio na mão Porque Eu não me sinto pronto Cheio de catarro Mas Vai assim mesmo, né Pegar meu kit aqui Já vou mostrar o kit Pra vocês aqui agora Vem com uma sacochila O teu número, né E vem com duas camisetas A finisher E a da corrida Muito bonitas E também vem com Uma meia Da corrida Cano médio Infelizmente Nossa, será que eles Tem de outro tamanho? Vou pedir E é isso Cara, a estrutura daqui Um tanto diferente Que a da Nike Que era meio que Compre Nike Eu não compro mais nada Tem várias lojinhas Pra poder comprar coisa Várias mesmo E tá bem interessante Algumas com preços Mais agressivos E tal Eu não tô com muito tempo Então eu só tô dando Uma leve, rápida Voltinha aqui Só pra falar que eu fui Mas Bem interessante Eu gostei Foi na Expo, né Essa retirada de kit Então tem bastante espaço Aqui, é bem aberto Gostei Tamanhos e proporções, né O da Nike Era um evento Pra 15 mil pessoas Esse é bem menos Só tem corrida de meia E maratona Então já é um público Mais nichado Que já tá preparado Então O tipo de público Aqui é mais 100% de aderência Assim, sabe Pra comprar esse tipo de coisa Comprei uns shorts Do nada Comprei um boné Do nada Tô agora Naquelas filas De máquina de garra Já já Eu vou pra academia Fazer um treino voando Pra ir trabalhar Na sequência Uma das diversões Da corrida É você achar Seu nome No painel Ó nós aqui Comprei um boné novo Texto bruxo Dentro dele Quer dar oi? Hello Amigo Socorro Servidos? Nossa Você bateu na câmera Absurdo Verdão, gente Gente, são 4h50 E eu tô no escritório Tá passada? Isso não é uma publi Mas poderia ser Dá pra me ver? Tá me cortando Eu não enxergo a tela Gente, bom dia Esse é o lookinho Da corrida Eu tô Com o meu New Balance Rebel V4 É o melhor tênis Então Correndo com o melhor tênis Com uma meia Daquele material Que começa com P Que eu não sei o nome Usei o mesmo short Esse aqui Da prova de 18km Porque ele tem O shortinho De compressão por baixo Tô com uma segunda pele Branca E a blusa Que a própria On deu lá Da prova Esse look Que é quase que Se você olhar só Short e camiseta É uma É uma uva Dessaturada Tem mais uma peça Que eu vou usar Eu vou sem boné Nessa corrida Acho que Vou me arrepender Da minha decisão E aí tem essa comprinha aqui Que eu não mostrei Pra vocês Mas o pai vai correr De ciclope, tá? Toma Vou pedir meu Uber Pode levar um tempinho Até chegar na praça Charles Miller Pra largada Cheguei Muita gente Procurando guarda-volumes E falta 20 minutos Pra minha largada Então vou dar uma Corridinha aqui Kilômetro 6 Vamos que vamos Coloquei o óculos Baixa-peixe Agora esquece Papo A lavandinha Doze e meio Praticamente Correndo aqui Com o pessoal Ó Encontramos até Escrito hoje Olha que maravilha Bom negadão Quase quebrei Na subida da 23 Só que a gente pagou Cara pra estar aqui Então tem que sair bonito Na foto Faz cara de dor E depois mente Que é a jornada do herói E aí meus meia-maratonistas Agora sim Bom dia Olha vou falar uma coisa Muito chato correr Meia-maratona Com o peito cheio De catarro Desculpa o oversharing Mas essa é a verdade Mas veio Eu fui assim Basicamente carregado Praticamente carregado Por esses dois Valeu demais E eu corri Com óculos de ciclope Então isso aconteceu O kit runner Veio forte João Se você tiver vendo isso aqui Espero que tenha dado certo A tua maratona Tô Tô aqui ó Estirado no gramado Pensando em você E te desejando uma boa prova Valeu demais Por ter corrido junto Bom demais Bom demais Poder encontrar inscritos Nunca tinha acontecido Tô me sentindo mega famoso aqui Só que mais legal ainda É Poder fazer algo junto Assim sabe A gente correu Tava voando Fiquei pra trás Porque eu senti Absolutamente tudo do meu corpo E o João foi correr Foi fazer uma maratona completa 42 quilômetros Então Uau Uau mesmo Era tudo que eu queria Uma subida Depois de correr Uma meia maratona É que a gente criou Uma nova tradição Tradições Estão aí pra ser criadas Tal qual eu tenho A de domingo Quando eu vou correr No parque De voltar com Água de coco Pra Ana A gente tem agora Uma tradição Que é Comer Podíso de japa Toda vez que eu faço Uma prova corrida A gente ainda estabeleceu Uma quilometragem mínima Pra fazer Esse jantar Mas as últimas Três provas que eu fiz A de 18 E as duas meias A gente acabou O dia Comendo japa E foi incrível E Tamo repetindo a dose Hoje Vindo naquele Matsuya Que pra quem lembra Alguns vlogs atrás Tinha o hiperlink Do Wikipedia Do Zelda Muito bom Tô filmando nada Aqui É o inferno